O canal do dia, que não me deixa o sol E não me dê bom dia, o canal do sol O canal do dia, que não me deixa o sol E não me dê bom dia E é do contexto hoje, e é da sala pro salão Obrigado com minhas cachorras, e pelo rabo não arranco O canal do sol, o canal do dia E não me deixe o sol, e não me dê bom dia A minha mãe me deu uma pizza, e pelo amor que eu tinha E na hora vi as a lenha, e pela porta da cozinha O canal do sol, o canal do dia E não me deixe o sol, e não me dê bom dia O Pinto Negri Música 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 Música